Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês. Hoje gente, nós vamos estar fazendo aí... Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí gente, nós estamos aí com essa destaca. Nós tiramos esse fruto aí, o noni. O noni gente, tem origem asiático, meio do sul asiático. E essa planta gente, ela tem muitos benefícios. Ela quando está bastante madura, quando ela cai do pé, ela fede que só essa fruta, tá entendendo? É uma fruta que ela fede muito quando está madura. Assim, o fruto está ideal pra você fazer o chá e fazer sua medicina aí, que o seu médico desejar que você faça. Ou a sua própria receita que você sabe aí. O noni gente, é uma planta que serve pra curar câncer, diabetes, muitas doenças mesmo. Essa planta aí, você pode utilizar tantas folhas como o fruto. E até as raízes também, você pode utilizar também. É muito fácil gente, pra nós fazermos essa estaquinha do noni. Tudo que você vai precisar ter gente, é um galho. Você vai pegar um galho da planta e você vai quebrar assim ó, na emenda dela. Tem que ser na emenda gente, do noni. Você não pode quebrar, fazer tipo assim. Assim eu ainda não tive sucesso. Eu tive sucesso com ela assim, você quebrando ela na emenda. Por isso que essa observação é muito importante. Você observar isso aqui, você quebra aqui ó, na emenda. Você for raspar aqui, você vai ver que está verdinho. Ó, tá vendo? Está verdinho. E é muito importante mesmo, você utilizar esse fruto. Eu estou com duas mudas aqui pra mostrar a vocês. Já com o fruto, feito nesse procedimento que nós fizemos. Como vocês estão vendo, aqui está um novinho e aqui está um maduro. Esse fruto, quando está maduro, você não tirar a pele, cai no chão. Não fica lá mesmo, serve de adubo pra o próprio pé. E como é que nós vamos fazer gente? Essa estaquia aí, fácil, fácil, do jeito que nós temos que fazer. Nós não vamos utilizar nenhum enraizador gente. Você só vai precisar da estaca e de um torrão de terra, que nem esse está aqui. Esse torrão de terra aqui, nós ensinamos como fazer esse saco. Como vocês estão vendo aqui, belíssimo. Você faz a cor que você quiser, transparente, preto. A cor que você quiser. Nós ensinamos, tem um vídeo aí no canal. Se você quiser fazer esse saco aí, não interessar. Você dá uma pesquisada aí na nossa playlist. Você vai estar acessando o vídeo. Você vai enfiar aqui ó, o galho aqui ó gente. Olha, aqui ó, enfiou aqui. Você deixa aí agora gente. Pronto. Você fez isso aí e acabou gente. Você depois, depois dá uma aguadinha, dá uma socadinha nele. Legalzinho. Está entendendo? Dá uma socadinha, dá uma aguinha. Ele já está bastante molhado a terra, por isso que eu não vou molhar mais. E o que é que você vai fazer? Você vai deixar aí gente. E você não vai poder deixar essa muda na sombra. Está entendendo? Um local assim ó. Está vendo? Um canto assim da casa. De qualquer lugar assim. É ideal. Você deixa ela assim ó. Uma sombra e água fresca. Aí ó. Deixa aí e pronto. E depois você vai ver o rebroto. Quando o rebroto estourar. E você dá uma luz a ele. Mas não só direto. Está entendendo? Você vai dar a luz, mas não só direto. Você vai ter uma muda belíssima. Que é essa aqui nós vamos mostrar agora. Feita nesse mesmo procedimento. Como vocês estão vendo, nós estamos com essa muda aqui. Já está produzindo, plantada nesse mesmo vaso que nós fizemos. E esse vaso gente. Eu indico mesmo a vocês fazerem aí eles. Esse vaso porque ele é muito doméstico. E você economiza muito dinheiro com vasos. Que você ia comprar isso e aquilo. E aí depois que está o torrão todo enraizado. Você daí pode plantar onde você quiser. Num vaso maior até no solo. Está entendendo? Então vale a pena você acessar esse vídeo. Eu vou tentar botar na descrição se eu consegui ver. Se eu não consegui, você dá uma acessada aí. E como vocês estão vendo aqui, nós estamos com outra muda. Também com outro fruto aqui dentro. Como vocês estão vendo aqui. E aqui. Está todas frutificando. Nesse mesmo processo que nós fizemos. Então é muito simples gente. Muito fácil você cultivar essa planta. Essa planta é muito medicinal. E vale muito a pena aí você fazer. O procedimento é bem fácil. Mas poisson. Os outros vídeos você usou. É o hormônio endobutílico. Por que nesse você não utilizou? Gente. Não precisa você utilizar o hormônio endobutílico, o nanone. É você fazendo pelo método que eu ensinei a vocês. É tirando da emenda. Não cortando como está aqui. O corte. Entendeu? Você tirando da emenda. Você vai ter sucesso. Deixa o folha, poisson. Não. Você não deixa a folha. A folha dela é muito grande. Como vocês estão vendo. Olha o tamanho dessa folha. Então você não vai deixar. Porque come muita energia do seu galho. De vez de produzir a raia. Ela vai puxar para cá. Para depois você cair. Então vai ser muita perca de tempo. Eu deixei aqui só para dar o exemplo mesmo. De você fazer. E tenha sucesso. Aqui você vai deixar na sombra. Muito simples. Depois que você tiver a sua muda enraizada. Você vai poder plantar onde você quiser. Porque essa daqui está com frutos. Mas poisson. Desse tamanho. Por que estão com frutos, poisson? Porque gente. Essa muda é um crone. Nós fizemos um crone. Essas estagas aqui. Eu fui ali na planta mãe. Uns meses atrás. E nós pegamos o galho. E fizemos as estaquias. Com certeza. A planta mãe está toda cheia de frutos. Porque se essa daqui está. E essa outra também está aqui. A mãe está também. Está entendendo pessoal? Então isso é um crone de uma planta. Frutífera adulta. É bem mais simples. Você plantar. Por estaquia. Todo dia nós estamos aqui. Trazendo vídeo para vocês. Querem ensinar vocês. O método de estaquia. Não é só o meu canal. Tem outros canais aí também. Amigos aí. Que entendem de dar estaquia também. Que estão passando para vocês. O que nós queremos é mostrar a vocês aí. Um novo futuro. Que a estaquia veio para revolucionar. Tanto como a alporquia. A alporquia é muito bom também. Mas não é tão bom como a estaquia gente. Entendendo? Então a estaquia veio aí. Para revolucionar aí. Você não perder tempo com a semente. Se você for plantar uma planta. Para você ver isso aqui. Que você está vendo. A plantada da semente. É quase impossível. De você ver essa imagem aí. Uma planta desse tamanho com frutos. A plantada da semente. É a plantada da semente. Vai crescer. Vai ficar muito velho. Não vai chegar nem ficar desse tamanho pequeno. Já com frutos. Entendendo? Então é bem mais fácil. Bem mais prática aí. Você está fazendo esse procedimento aí. Da estaquia aí. Com o noni. E o vídeo de hoje foi isso aí gente. Nós queremos passar aí para você aí. A estaquia do noni. E é isso aí pessoal. Você tiver aí uma receita aí. Deixa aí no comentário aí. Sua receita aí. Para ajudar aí. Os amigos aí que precisar dessa planta aí. E ela é muito valiosa aí. E muito nutritiva. E muito nativa. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você aí que é novato. Está chegando agora no canal. Você se inscreve. Deixa o teu gostei. Todo dia nós estamos aqui. Trazendo um novo vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui pessoal. Fiquem com Deus. E tchau, tchau gente.